Largaram, já tem latido lá na torcida da Unisanta, é o cachorrão na água Partindo ali, atacando na raia de número 4, nesse momento ocupando a segunda colocação no comecinho de prova Porque puxou forte o Stefan Steverink, aqui pela raia de número 6, a primeira não amarela, né? A primeira abaixo das amarelas, olhando de cima pra baixo na sua tela Só que já vai bater em primeiro lugar aí o cachorrão na virada dos 50 Nada, deu o Stefan Steverink, mais dois centésimos de diferença 26,54, o cachorrão e o Stefan começam bem forte, mas bem forte mesmo O ritmo é bom e tomara, cachorrão, traz o Stefan contigo Enquanto aguentar, vai com ele, garoto 20 anos de idade tem o Stefan Steverink, mais experiente O cachorrão, já com 26 Os dois aí, ó, tomando a dianteira da prova desde o comecinho Guilherme Pereira, Costa, 55,17 Stefan Steverink, 55,35 É pra bater, mais uma virada o cachorrão 2,53,18 2,55,81 pro Stefan Já em 2,7, praticamente a vantagem O Thiago Rufini, 2,58,48 Em terceiro E olha que o cachorrão piorou parcial, ele tinha feito 58,50, agora 59,47 Mesmo assim, uma vantagem boa, expressiva O Stefan Steverink na segunda posição E quem vem em terceiro é o Thiago Rufini O cachorrão que já veio aqui pro last dance dele nos 1.500 metros Saiu satisfeito, dizendo que É, até que ainda sei nadar esse negócio aqui de 1.500 Vamos ver o que ele faz nos 800 Hoje aqui, tá com 3,23,29 na primeira colocação 3,26,1 pro Stefan Steverink 3,28,82 pro Thiago Rufini Os três primeiros aí no seu vídeo O Thiago aqui mais atrás, na raia de número 5 O cachorrão mais acima, lá na frente Na raia de número 4 E o Stefan entre os dois, na raia meia dúzia Essa é a virada dos 400 metros Metade da prova Mas o cachorrão parece que já vai pra casa do minuto, hein Vamos acompanhar Sininho suou Vai-te embora, cachorrão Seis, cinquenta e quatro, oitenta e sete Se a ideia é recorde de campeonato Então vamos nessa, vamos acompanhar Precisa fazer muito forte Vai, um, zero, zero, cinquenta e oito Se ele teria que fechar na casa, talvez, de um cinquenta e Cinquenta e sete, alguma coisa assim Não é impossível Quem conhece o cachorrão Não é impossível, mas é só pra cachorro grande Pra cachorro muito brabo A gente vai ver Se o cachorrão vai conseguir Vai-se embora Vai tentando forçar Pra chegada dos últimos cinquenta metros Última virada da prova Sete e vinte e cinco, quinze Vai ser muito difícil Muito enrolado Tem que fazer em menos De vinte e oito Esse trecho final Dos cinquenta metros Esteve-irinho que na segunda colocação Vamos ver se o Rufini Vai buscar um tiro aí também Nos últimos cinquenta metros Pra tentar tirar a prata dele Absoluto cachorrão Ouvindo os latidos da galera Aqui no CDA Ele vem pra fechar mais uma prova Com mais um ouro Muito perto, muito perto do recorde Sete e cinquenta e três, zero, quatro Ouro pro Guilherme Pereira da Costa Ficou a sessenta e quatro centésimos Meu Deus do céu Prata Foi Estefano Steverinck Sete e cinquenta e oito e oitenta e nove E o bronze Oito e zero e zero e nove E o Thiago Ouvini Ah, então, era bem importante vencer essa prova Queria bater o recorde, foi por pouquinho Mas eu bati dois, né, já ao longo da competição Então é muito importante pontuar para o clube Com certeza a gente vai ganhar essa competição É inédito, tem muito tempo que o Santa não vence uma competição desse nível E fico muito feliz por eles E a gente veio aqui, nadou todo mundo muito bem da equipe E venceu na água Acho que o nosso jantar no papel ali está bem A gente conseguiu transferir isso para a água Guilherme Pereira da Costa, ouro, 753-04 E até falando em Paris, o Guilherme está classificado para nadar aos 800 metros, nado livre A Mafê, de repente, como a gente disse, não já tem De repente recebe o sim E aqui no Troféu Brasil, eles nadaram muito perto do índice Dois segundos cada um acima do que era o índice olímpico dessa prova Com margem de desenvolvimento, com tempo até chegar na Olimpíada, Patrick Obrigado Obrigado Obrigado